Quem tá no clã principal do servidor merece pegar baú, cara, que absurdo, que absurdo dar todo o recurso do servidor pra dois, três megazóides só, cara, ou às vezes um. Parece hipocrisia eu tá falando isso porque fiquei um tempo pegando, mas mano, eu abri o olho, eu abri o olho, rapaziada, eu tenho a mão na consciência, eu vi o quão errado é. Quantos amigos meus pararam de jogar por essa fita aí. Então quem quiser fazer parte desse novo sonho, vem comigo. Você já comprou o Gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br